Mulher e tantas outras coisas aí, né? Tantos outros is aí que eles falaram na campanha. Aí colocou a mulher lá, só que precisava dar uma força pra alguém. E aí você vai e tira o mais fraco, né? Pera aí, onde eu vou colocar esse cara aqui pra me dar uma força pra ele? Que deu uma força, então vou ter que arrumar um jeito. Aqui não tem mais lugar, não dá pra criar mais ministério, né? Já tão sugando demais o povo. Ah, vou tirar aquela mulher lá, dou um prêmio pra ela. Nesse prêmio, ela vai ter que falar que isso, isso, isso e aquilo. E foi o que aconteceu, né? Ganhou um prêmio. Quem não quer hoje receber 240 pilas? Nenhum ano sem fazer nada, seis meses, né? 240 mil mudaria a situação aí, né? Não muda a vida, né? Mas mudaria a situação de muita gente, né? Daria muita conta, daria pra realizar um sonho. Nós vamos financiar. Gratuitamente, né? Financiar pra ela. Vamos pagar essa conta e outras mais. Como? Quando você faz uma comprinha. Lá, né? Na Shopping. Os outros aplicativos aí, né? Essas outras empresas aí de fora. Tá ajudando a financiar esses salários. Fazer uns altos desse monte de ministério. Esse monte de coisa que eles vão fazendo aí. Que o rombo já tá a mais de 100 bilhões, né? O rombo no Brasil já passa de 100 bilhões. Empresa fechando. Fuga de capital. A Bolsa atingiu hoje. Ontem, né? Parece histórico a marca aí. Que não acontecia há muito tempo. Uma queda brutal. Nesse mês de setembro. Só queda, 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 queda. Queda.